Prefeito, recebendo das mãos da Polícia, uma salva de palmas! Posso muito obrigado, deputado Arturira. E dizer, prefeito, que é uma satisfação muito grande hoje de estar aqui, fazendo parte de sua gestão, que a palavra é gratidão. Gratidão porque o senhor, quando a gente apresenta os projetos que são melhores para a população, o senhor de imediato abraça esse projeto. E ao senhor, deputado Arturira, muito obrigado pelos R$ 2 bilhões que o senhor encaminhou através de emenda parlamentar para o município. Isso garante que várias ações na área da saúde, até dezembro o senhor pode comprar passagem Brasília-Massaió e Massaió-Craibas, porque o senhor estará sempre presente aqui por várias ações que serão realizadas na área da saúde. Aqui o município pode vir com a sua receita e ele pode se direcionar ao local onde será feita a dispensação. É muito bom aqui esse ponto de a gente pegar o nosso remédio, do nosso paciente, porque a condição está pouca, às vezes não tem o dinheiro, e vem aqui e pega o remédio e fica bom, em nome de Jesus. Eu gostei de comprar remédio, agora tenho aonde vim pegar. Esse centro é um centro muito bom de apoio, principalmente para aqueles que estão necessitados em condições de comprar medicação. E eu só tenho a agradecer à Prefeitura de Craibas, né? Estou muito feliz. Obrigado. Primeiro, eu queria parabenizar o deputado federal Arthur Lira por conduzir hoje a maior casa legislativa do Brasil com a sinceridade e o punho de um homem forte sabendo o que quer falar Lagoas. Meus parabéns em nome do povo de Craibas, deputado. O senhor está de parabéns pelo seu trabalho. E dizer que hoje é um momento de muita alegria estar aqui presente. Craibas é quem tem a ganhar. Em nome da Câmara Municipal de Craibas, eu quero agradecer em especial ao deputado federal Arthur Lira por esse presente que ele não deu ao nosso povo craibense. É com muita satisfação e alegria que nós hoje recebemos de nossa cidade um grande deputado que vem trabalhado pelo estado de Alagoas e pelo Brasil. E agradecer por as emendas que vêm nos ajudando a administrar esse município. E aqui você encurtou um parceiro, Telfo Pereira, para tudo. Estou junto com você naquilo tudo que você decidir. Porque eu sei que o seu coração é fazer a melhor administração que esse município já teve. Hoje aqui é momento de agradecimento. Muito obrigado a vocês, funcionários de Craibas, por estar fazendo do melhor para o nosso povo. Que esse povo que merece tanto. Todos os secretários que estão nos ajudando, muito obrigado. Meu primo e deputado Arthur Lira, por ter me dado essa força que você vem nos dando. E aqui a gente tem seis implementos. Obrigado por ter dado também a emenda da saúde. Isso é que a gente tem que estar aqui. Agradecer e agradecer. E muito obrigado. E fique com Deus e um beijo no coração de todos vocês. A todos vocês que fazem deste município, um município que eu não tenho dúvidas, que vai ser um dos que mais vão crescer em Alagoas. Eu estava conversando ali com o Teófilo, algumas alterações que vai ajudar para que o Teófilo faça o que ele na realidade sempre sonhou em fazer muito bem. E a gente que faz política há muito tempo, nós somos uma só família. Me chamam de Arthur Lira, mas o meu nome é Arthur César Pereira de Lira. A gente se encontra numa única vontade, além de parentesco. Que é na vontade que tem na nossa família de usar a política para melhorar a vida das pessoas. Porque eu costumo dizer, triste da cidade que elege um prefeito que precisa da prefeitura para viver. O Teófilo Pereira não precisa da prefeitura de Craibas para viver. A prefeitura tem que cuidar daquelas pessoas que mais precisam, de quem não pode ter um remédio. E nós vimos ali uma central de distribuição abarrotada de remédios, pronto para atender os 10 PSFs que tem aqui em Craibas. Nós fomos ver ali uma secretaria nova inaugurada de esportes. Eu dizia, procure com os seus secretários, tem um programa no Ministério dos Esportes que pode trazer para Craibas uma vila olímpica. Com campo de futebol, com quadra de basquete, com quadra de vôlei, com pista de skate, com campos, com lugar para fazer show. Cadastro, cadastre lá, que eu coloco a emenda e você faz na entrada da cidade, um lugar bonito para a juventude de Craibas poder se divertir e praticar esporte. Porque esporte tira a criança do mau caminho e forma cidadãos para o futuro. E mais estrutura podem vir, porque Craibas é de gente trabalhadora, é de um homem da roça que produz os fumos, que tira o seu leite, que planta o seu milho. E este é o que eu disse, que é o espírito que nos une em favor do que a gente tem que fazer pela nossa população. Grande abraço, primo, boa sorte, continue trabalhando e conte conosco para continuar desenvolvendo o nosso estado e o Brasil. Um momento importante, que eu fico recebendo nas mãos da turma, a sala de barba. Nosso muito obrigado, deputado Arthur Guia. Prefeitura Municipal de Craibas. Desenvolvimento com avanços sociais, só oportunidade para todos.